Me incomodava só essa coisa caricata, do rei do brego, do rei do corno. E, se você for ver a obra dele, ele é muito mais do que isso daí. Ele é um cara muito importante. Só que, no tempo dele, não tinha rede social, era quem decidia. Mas eu acho que ele, depois que eu... Eu já sabia, já desconfiava muito. Mas, depois que eu entrei na obra dele, eu fui ver... Cara, ele é um Roberto Carlos que não podia ser. Que não deixaram ser nesse sentido. Tanto que ele tem uma hora que ele disse... Cara, eu era da EMAI, Aldeon, e meus discos foram todos discos de ouro. Mas a MPB não me convidava para... Essa MPB que a gente conhece, que a gente conhece... Eu acho que eu me identifiquei muito nisso. Porque eu ser negro, nordestino, falador, inteligente, cheio de malícia, cheio de vida, sabe? E eu acho que isso incomodava muita gente. Eu digo, não, eu quero trazer o Reginaldo Rossi. Esse show eu quis trazer, o Quatro Estações, eu botei esse nome. Eu quis trazer o Reginaldo Rossi, que eu sei que era, que você sabe que é, que o Nordeste sabe que ele é, que Recife sabe, que Fortaleza sabe. Que é um cara maravilhoso, que não é só o rei do brego, o rei do corno. Embora, eu acho, depois de vendo as letras dele mais a fundo, ele fez um bem ao nordestino tão grande. Porque eu sou do tempo que a turma matava a mulher em legítima defesa da honra. E Reginaldo pegou esse corno, essa pessoa que traiu. E não, ele vai buscar a mulher. Nunca ele está com raiva, nunca ele quer se vingar. Pelo contrário, ele quer reconquistar, ele quer... E ele amaciou esse homem nordestino para caramba. Ele fez um serviço, eu acho, maravilhoso. Lá em Recife, pô, se você não levou gaia, você não é nada. Você não está com nada. Ele tirou isso, essa coisa machista. E hoje a gente brinca. E quando você vê o chifre, o corno, você vê que, na maioria das vezes, é o cara que bota, é o homem que bota. Além de colocar o chifre, ele ainda projeta o chifre e ainda condena ou não a mulher. Mas assim, porque não é isso. Então, ele já fez isso. Ele tem esse serviço prestado aos homens. Nós viemos de uma região bem machista, bem dura, com todo o respeito à nossa região, mas a gente tem um machismo aí que... E ele atacou fundo, ele atacou onde a gente é mais machista. Você passava de patrocinado, cara. Ele sempre falava, pô, quem é corno aí? Aí levantava, pô, quem não é? Está com nada. Ou seja, o cara... Mas eu estou descobrindo um compositor, um cara que escutava Beatles, Rolling Stones, que participou de todo esse movimento, sabe? Fã de Roberto. Só que nessa época não tinha mídia social, então ou era Roberto ou não era mais ninguém. Então, ele ficou nessa periferia da música popular brasileira. Agora ele é rei, mas o impacto... E eu queria mostrar pelo contrário, eu quero mostrar um super... Os arranjos foram todos tirados do disco dele, ele na idade, sabe?